Música Hey baby! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, não bem? Então beleza gente, é o seguinte Acontece que eu estou iniciando com a mesma blusinha que eu devo dar no último vlog Sim, por quê? Porque é sábado e eu fiz uma live E eu não podia deixar de avisar isso aqui, cara Eu fiz uma live lá no meu Facebook propondo um desafio Desafio do óleo de alecrim E lá na minha página, tá aqui ó, o nome da minha página, bonitinho E também no link de descrição, na minha página Paula Letícia no Facebook Eu expliquei como é que eu fiz o óleo, expliquei os benefícios da pessoa, tá ó Ai, vamos lá Antes de eu conhecer o nome da água é essa minha, da primeira Eu vou passar meu lado assim e fazer um canticinho, né? Amor Música mais, no? Eu amo essa música Deixa eu te contar uma coisa, amiga Olha isso Isso aqui é o quanto meu cabelo já cresceu Porque, o que que acontece? Eu raspava esse traquinho aqui, ó, tá vendo? Eu raspava, porque eu acho que acaba quase muito pescoço, não sei dizer o que é Mas eu sempre tiro isso aqui, já tem um tempão que eu não tiro Eu tenho esse aspecto aqui estranho, muito esquisito, tá vendo? Mas eu tiro, eu não sei o que eu faço Não sei se eu deixo crescer ou se eu tiro esses tutufos aqui Que me incomodam pra cacete, não gosto Vou pensar se eu vou tirar ou não E como professor? Nessa? Hora de comer nugget com o Billy Jack, eu tava doida pra comer isso aqui E alguém quer comer também, hein, filho? Quer nugget? Pega aí, filho Eu tava tirando foto, gente, ele sempre espera Eu nem preciso falar, ele já sabe Né, bebê? Estou morrendo de frio, mas já fui lá tirar, ó, o meu olhozinho do cabelo O cabelo ficou bonito, ó Olha que brilho Pensa na pessoa que está com frio, gente Olha o casaco que eu botei É porque eu tomei banho, né? E mesmo que a água esteja quentinha, depois o cabelo fica molhado E a gente vai sentindo muito frio Muito frio E não tem nada pra ver tudo o que eu tô não, viu? Tô de pijama já Pijaminha E esse casacão aqui, ó Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó No espelho Olha ela De pijaminha e um casaco nada a ver, gente Mas tá muito frio, cara Tá muito frio E aí eu tô com esse casaco aqui, ó Estilo o quê? Winchester Né? Mas que esquenta pra caramba Nada a ver com o meu pijaminha Yeah! Gente, eu simplesmente esqueci de gravar Dormi Esqueci E hoje é segunda-feira E aí hoje eu fiz live Hoje eu nem início as lives de aplicação de anel Lá na minha página, ó Aqui, ó Minha página no Facebook Me acompanham lá na minha página, viu, amiga? Porque vai ter muita live por lá Tem um quadro super bacana Que a gente vai bater um papo ao vivo Com outras digitais influências Que falou sobre anel Então me acompanha lá Porque é toda a quarta Então segunda a gente tem aplicação de anel E aplicação de hidratação ao vivo Depois na quarta a gente tem live Terça a gente tem live Todo dia vai ter live lá na página Pra gente bater um papo falando De várias coisas de cabelo E a hidratação que eu tô aqui, ó Hoje, ó Que eu fiz o live lá É essa daqui No Bex Super Babosão E você pode ganhar um pra do seu Embeleza.com, tá? Usando meu cupom Fala Letícia Oficial Você ganha um descontão Pra comprar o seu babosão E outras coisinhas também Eu amo Esse aqui é o meu favorito Vocês vão me ver falando muito disso aqui Porque realmente é o meu favorito E eu não vou deixar de usar Nunca mais na minha vida Por favor, embeleza Não para de fabricar esse produto jamais Ah, meu Deus Hoje é terça-feira São três horas da tarde, gente Acordei O horário que eu sempre acordo Porque eu durmo tarde Então eu acordei Já era dez e pouco Há quase onze horas E aí, ó Acabei de gravar o vídeo de hoje Porque eu tô sem vídeo estocado Né? E comi Fiz as minhas coisas Quando eu vim Três horas da tarde Então agora eu vou sentar aqui No meu PC Essa é a minha bagunça aqui Que a gente tá bagunçada Mas vou sentar aqui Pra editar o vídeo Então eu vou sumir Da gente sabe de tudo Porque eu preciso botar esse vídeo no canal Senão vocês me matam Vem cá com ele Ai, gente São agora cinco e vinte E sim, eu terminei a edição de vídeo Deixa eu botar vocês aqui Terminei a edição de vídeo Mas estou fazendo a capa E aí Tem alguém que quer a mamadeira E o que a gente vai fazer? Vai dar a mamadeira E vai marcando as coisas que tem que marcar aqui Na descrição do vídeo, né meu filho? Tá muito nervosinho Se eu me tem que ir Quer não? Quer não? Eu não tenho quem Se quer Ah, meu Deus Hoje eu consegui Gravei dois vídeos Dois vídeos Gravei live Vim lá pro Facebook Viu? Postei no Instagram Dei conta do recado Dei almoço pra todo mundo E agora finalmente Tô aqui ó Sentado um pouquinho E tá achando que eu vou descansar? Não Eu vou continuar editando vídeo aqui Um pouco pra adiantar E depois eu vou assistir um pouco De vídeo no YouTube também Aí depois vou ver se eu consigo tomar um boy Pra tirar o meu óleo de alecrim no cabelo Que eu já expliquei pra você Que eu tô fazendo o desafio Lá no Facebook Então me acompanha lá Viu? Tentei fazer babyliss com a chapinha Não deu certo Vou ter que lavar o cabelo todo de novo E hidratar Porque não deu certo Ficou tudo marcado Ficou tudo estranho Eu não vou passar a prancha Vou ser não pra danificar o cabelo Entendeu? Ou é uma coisa ou é outra Ou eu faço prancha Ou eu faço babyliss E não deu certo essa porra Não sei fazer com prancha Não sei onde está o meu babyliss Então eu vou lavar Vou hidratar Eu bem que tentei fazer Um cacho no cabelo com a prancha Mas não deu certo E aí eu já lavei Já hidratei Porque né Não ia ficar com aquele cabelo horroroso Só ficou marcado Não teve nada Ficou só marcado Não consegui Não sei fazer cacho no prancha Pronto, falei É triste Mas é real Entendeu? Eu não consegui fazer cachos com prancha E o pior é que eu tenho um babyliss Só que eu não sei onde que está Porque como eu não tenho guarda-roupa Minhas coisas já estão em saco Entendeu? Estão em caixa E meu babyliss sumiu Então é melhor ficar com ele assim Sem cacho hidratado Do que todo o oriçado do jeito que está Ficou horroroso Ficou horroroso E hoje estamos no sábado Não pude gravar para você aí O resto da semana Porque amiga Fiquei sem luz Sim Fiquei sem luz E para variar Me deu problema aqui na energia Porque aqui é 110 E a gente ficou com 220 Então Se eu ligasse alguma coisa Né? É por isso que teve essa viagem No tempo aí Aqui no nosso vlog Mas Deu para você me acompanhar um pouquinho E isso É a intenção Deste vlog Não esquece de ativar as notificações Nesse canal Então é isso Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein?